Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Pré-ENEM, uma série de aulas gratuitas que irão com certeza lhe auxiliar em sua aprovação no vestibular. Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, e nós vamos hoje discutir um tópico muito importante dentro da prova de linguagens. Falaremos, então, sobre leitura, interpretação de texto, semiótica. Bom, se o nosso tema é relativo à interpretação de texto, eu não poderia iniciar esta aula de uma forma diferente, senão perguntando a você, o nosso espectador, o que é um texto. Afinal, o que é um texto? Eu pressuponho, nesse contexto, algumas respostas como um conjunto de palavras, talvez de forma um pouco mais refinada, um conjunto de ideias. Mas, muito mais do que isso, o texto não deve ser percebido somente como unidade semântica, mas como unidade discursiva de sentidos contextualizados. Isso quer dizer que, quando se escreve um texto, espera-se que um leitor compreenda aquele enunciado, compreenda as informações propostas ali, quando estiverem, então, dentro de um contexto. Para isso, nós precisamos nos lembrar de alguns elementos que compõem a tessitura textual. Por exemplo, o emissor e o receptor são pontos fundamentais dentro do que denominamos intencionalidade e aceitabilidade. Isso quer dizer que, para que um texto seja finalmente um texto, é preciso haver uma intenção formulada, organizada por parte de um emissor e um receptor pronto para receber esse tipo de informação, para aceitá-la. Considerando isso, seria possível, então, por meio de um canal, a transmissão plena de uma mensagem, se esta mensagem estiver inserida em um contexto. Um texto, por fim, só terá sentido se houver contextualização necessária para que a informação seja transmitida. Bom, vamos anotar uma definição de texto certeira nesse contexto. Então, anote aí. O texto é a materialidade da interação humana de um emissor para com um receptor, determinado ou indeterminado, a qual produz sentido e, assim, transmite uma mensagem. Essa mensagem que, por nós, na prova do Enem, será decodificada ao resolvermos as questões. Bom, vamos ver como essa interpretação de texto será cobrada de nós nesta prova, iniciando pela resolução de um exercício. Este exercício, pelo qual nós iniciaremos, está na nossa lista, disponível em nosso site para ajudá-los em seus estudos. Então, dê uma olhadinha naquela lista. Há muitos exercícios sobre esse conteúdo, embora não façamos todos eles aqui em nosso encontro. Veja só. Primeiro, nós temos um texto motivador para a resolução da questão. O título desse texto, que aparece também na sua tela, é Qual a influência da comunicação nos fluxos migratórios? Vamos ler juntos? Denise Kogo, doutora em comunicação, discute a relação entre as tecnologias digitais e as migrações do mundo. Veja que eu já tenho, nesse contexto, o elemento de informatividade fundamental para a leitura dele. Eu falo aqui sobre tecnologia e migração, o assunto que me insere na discussão. Para a especialista, grande parte das representações e das experiências que conhecemos dos imigrantes chega pela mídia. A mídia é mediadora das relações, explica. O imigrante não é só um sujeito econômico, mas explica Kogo, um sujeito sociocultural. Portanto, a comunicação integra a trajetória das migrações dentro de um processo histórico. Desde o planejamento e estudo das políticas migratórias para o país de destino, até o contato com amigos e familiares, o encontro dos fluxos migratórios com as tecnologias digitais traz novas perspectivas para os sujeitos. Também se abre a possibilidade para que, com o celular na mão, os próprios migrantes possam narrar suas histórias, construindo novos caminhos. Analisa. Veja que pela perigrafia, ou seja, pelo que está em torno do meu texto, eu consigo também ter algumas informações úteis à resolução desta questão. A fonte de referência é Operamundi. Certamente, ali, nós estamos diante de um texto de caráter jornalístico. Não é uma narrativa, não é uma poesia, mas um texto informativo. Eu procuro, então, uma alternativa coerente com isso. Preciso preencher o meu enunciado, que é Letra A Letra B Letra C Letra D Bom, para resolver esta questão, basta nos atentarmos que o texto aborda, essencialmente, a tecnologia vinculada aos processos imigratórios. Há, entre as alternativas, um distrator. Certamente, nós ficaríamos em dúvida entre duas delas. Nesse caso, eu não perceberia narrações, manifestações isoladas, ou mesmo uma referência à economia, sabendo que o texto aborda a tecnologia. Então, eu olharia com mais cuidado para as duas últimas alternativas. A letra D e a letra E. Olhando para o texto, nós vemos que, ao tratar-se das tecnologias, aplica-se a ela múltiplas funções. Em determinado ponto, disse que essas tecnologias são interessantes para planejamento e estudo de políticas migratórias, contato com amigos e familiares desses imigrantes, e até mesmo, ao fim do texto, a possibilidade de que esses imigrantes contem as suas histórias por meio dessas mídias. Bom, então, eu tenho uma amplitude de possibilidades dada pelas mídias sobre as quais se fala nesse texto. A letra D, entre as alternativas, comenta sobre o tratamento das informações. Mas, na verdade, quando eu olho para o texto em que se mencionam que os imigrantes podem narrar as suas histórias, informação que também está anunciada da questão, ao trazer novas perspectivas acionadas pelos sujeitos nas escritas de suas histórias. Eu não tenho o tratamento pela mídia, mas um meio de produzi-la. Eu tenho, portanto, uma forma de esses imigrantes registrarem a sua história e construírem, por meio dessas tecnologias, uma nova realidade. A alternativa correta, no fim das contas, só poderia ser a letra E. Resolver questões de interpretação de texto demanda, portanto, uma leitura apurada deste texto. E é preciso que nós tenhamos um mínimo conhecimento linguístico para decodificar as informações que ali estão propostas a nós. Mas o Enem não se limita a uma linguagem meramente construída por palavras. Existem formas também mais diversas de apontar textos que precisam ser interpretados por nós. Nós falamos aqui de linguagem verbal, de linguagem não verbal e de linguagem mista. Também muito importante dentro dessa prova. Você deve estar se perguntando, neste momento, por que menciono o conceito de linguagem descolado do conceito de língua. Vamos distinguir essas duas palavras. A língua, a princípio, será um conjunto de signos. Isto é, letras e fonemas que significam organizados a partir de regras gramaticais compartilhadas por uma comunidade ou por um grupo de falantes que servem como um instrumento de comunicação. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, o latim, a língua brasileira de sinais. Todas essas línguas correspondem a necessariamente um sistema organizado a partir de regras. A linguagem, por outro lado, não se limita a um conjunto de regras. Por linguagem, nós entendemos a capacidade humana de estabelecer a comunicação por meio de sinais conhecidos ou que são de possível interpretação. Esses sinais são utilizados para representar pensamentos, ações ou mesmo transmitir ideias, sugestões, mensagens, produzir finalmente algum tipo de significado. No que tange a linguagem, nós temos uma amplitude da comunicação muito maior do que a língua. A linguagem pode ser verbal, não verbal, mista e não depende de um conjunto de regras gramaticais como a língua depende. E como o Enem cobra isso de mim? Bom, os textos que a mim são apresentados naquela prova podem ser verbais, não verbais, mistos e explorar as formas de comunicação das maneiras mais diversas. Essa questão que resolveremos agora, por exemplo, aborda a partir de quadrinhos a linguagem mista. Vamos ler juntos? Quadrinhos dos anos 10. Bom, importantes recursos de reflexão e crítica próprios do gênero textual, esses quadrinhos possibilitam pensar sobre o papel da tecnologia nas sociedades contemporâneas. Por quê? É interpretando a relação dos personagens dentro dos quadrinhos pela linguagem verbal e não verbal que nós conseguiremos resolver a questão. Bom, nós pensamos sobre o papel da tecnologia na sociedade contemporânea? Pois, letra A. Indicam a solidão existencial dos usuários nas redes virtuais? Embora isso possa ser uma verdade no mundo, talvez não seja o ponto central da tirinha. Então, descartamos. Criticam a superficialidade das relações humanas mantidas na internet? Talvez haja uma crítica para a superficialidade da relação entre o homem e a mulher ali presentes. Mas não sobre o que tem acontecido dentro da internet com aquele tanto de pessoas conectadas. Letra C. Retratam a dificuldade de adaptação de pessoas mais velhas às relações virtuais? Novamente, embora possa ser uma verdade quanto ao mundo, dentro do texto não se trabalha esse tema. Letra D. Ironizam o crescimento da conexão virtual oposto à falta de vínculos reais entre as pessoas? Veja só, Rodolfo, o personagem, fala sobre a quantidade de pessoas conectadas, mas fecha os ouvidos quando sua esposa conversa com ele. Isso significa que, enquanto há milhares de pessoas ali conectadas, milhões talvez, ele mesmo, em suas relações presenciais, permanece distante, numa ironia marcada por esses quadrinhos. Parece ser certa essa alternativa, mas irei para a última para confirmar. Denuncia o enfraquecimento das relações humanas no mundo virtual e real contemporâneo? Talvez, nesse caso, não haja uma denúncia explícita sobre como acontecem essas relações na internet, somente como as pessoas estão ali presentes, em quantidade numérica. A única crítica coerente com os quadrinhos é aquela, portanto, depreendida pela letra D. Bom, nós vimos uma questão de linguagem verbal, outra questão que envolve nos quadrinhos a linguagem mista, mas o Enem trabalha muito também, a partir da percepção não verbal de um texto, aquilo que nós denominamos semiótica. Talvez esse nome seja desconhecido a você, mas semiótica nada mais é do que o conhecimento do signo, o estudo do signo linguístico, normalmente, não verbal presente em sua prova. O que nós temos, a partir de Charlie Pierce, estudioso da semiótica, é que as pessoas exprimem o mundo à sua volta a partir de um signo dentro de uma tríade. Essa tríade é apresentada a nós, nós temos o signo como a primeira informação que funciona como a ativação de um pensamento. Posteriormente, o interpretante que recebe essa imagem e aciona, ou esse signo, e aciona os seus conhecimentos de mundo para decodificá-lo. E por fim, o objeto de significação, aquilo que realmente centraliza o significado final de um signo. Como isso funciona na realidade? Suponha que como signo, eu tenha a palavra casa, simplesmente, as letras organizadas formando essa palavra. Como interpretante, aciona-se no meu pensamento a imagem da minha casa, dos meus móveis dispostos pela casa, da decoração que eu planejei, da casa onde eu vivo. Certamente, aquilo é casa para mim. Mas, na verdade, quando se propõe o conceito de casa, busca-se um objeto genérico. Uma casa, uma construção, com telhado, certamente, com janelas, portas e elementos que formalizam uma casa mais simplória. Isso quer dizer que o signo será decodificado pelos receptores dentro da posição de interpretante. Para Pierce, nada será um signo se não for interpretado como um signo. Então, na semiótica também cabe interpretação. A qual envolve majoritariamente as imagens, as cores, os traços, as texturas e como isso significa dentro de uma questão. Nesta questão, por exemplo, aparece uma imagem, um cartaz informativo em que é importante a análise da divisão das partes. De um lado, uma garrafa pet. De outro, um animal de estimação. O qual também é conhecido popularmente como um pet. Está escrito, por linguagem verbal, esse pet é descartável na posição da garrafa pet. E do outro lado, esse não. De forma a criar uma significação de associação entre pet, garrafa de plástico, e pet, animal. E uma oposição. Um pet descartável e o outro que não deveria ser. Numa campanha contra o abandono de animais. Pergunta-se então. A associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca Letra A Veja que todas as alternativas dialogam com a questão dos animais. Dialogam com a questão dos maus tratos. Mas somente uma delas dialoga com o abandono. E somente uma delas está de acordo com a ideia de que Uma garrafa de plástico é descartável. Mas um animal não deveria ser. Leia a letra D Sensibilizar o público é a intenção Em relação ao abandono de animais domésticos. Eu utilizo todos esses mecanismos semióticos com um objetivo final. Vamos resolver mais uma questão de semiótica Para você ver como esse conteúdo é interessante e recorrente na prova? Olhe a imagem agora que curiosa. Duas latinhas, certamente de algum tipo de bebida alcoólica Em planos diferentes. Na primeira eu consigo ver a imagem de um ciclista. Consegue ver na sua tela? Na segunda, a garrafa, ou melhor, a lata aberta apaga esse ciclista. Como se ele deixasse de existir. Conciliados a esses elementos não verbais Tenho os escritos Agora você vê quando o ciclista aparece E agora você não vê quando o ciclista é apagado. E curiosamente o ciclista é apagado Quando a lata de uma cerveja, talvez, é aberta e consumida. Isso quer dizer muito. Isso cobra do interpretante Muitas associações para que o significado final Seja depreendido. Aquele que critica o consumo de bebidas alcoólicas E a ação de dirigir Porque gera riscos a outros grupos. Vamos então para a questão. Essa é uma campanha de conscientização Sobre os efeitos do álcool na direção. Exatamente o que falamos. Pela leitura do texto Que texto, Maria? O texto imagético. A coincidência entre a imagem e o texto verbal. Pela leitura do texto Depreende-se algo. O que? Letra A O álcool afeta os sentidos humanos Podendo provocar a morte de pessoas inocentes? Bom, parece fazer sentido. Eu sei, pelo meu conhecimento de mundo Que esse é um efeito negativo do álcool E por essa razão Proíbe-se a associação de bebidas alcoólicas A direção. E eu tenho ali um ciclista que é apagado. Será que esse ciclista é a representação da vítima inocente? Bom, deixemos essa alternativa em stand-by Para voltarmos daqui a pouquinho. Letra B A bicicleta é um veículo de difícil visibilidade Para motoristas alcoolizados? Bom, certamente é. Mas será que a crítica em torno do consumo de álcool E a direção Recai somente sobre o fato de o ciclista ser Muitas vezes invisível? Ou sobre o fato de que outras pessoas Com ou sem bicicleta Podem ser atingidas? Talvez haja uma amplitude maior E somente a representação do ciclista. Não é porque há a imagem do ciclista Que eu me refiro apenas a ele. Ele é só a representação da vítima inocente. Então, esta não seria a alternativa. Letra C O recipiente da bebida, a lata Pode ser usado como refletor Da imagem da criança? Nada disso. Nenhuma crítica é percebida nessa alternativa. Letra C A visão do motorista alcoolizado Fica turva após a ingestão da bebida? Pode ser uma verdade. Mas eu não consigo perceber isso Pela representação das latas Hora fechada Hora aberta No sentido de que Quando é aberta Esse ciclista se torna vítima De um motorista alcoolizado A visão turva É um efeito do consumo de bebidas alcoólicas Mas não é retratada De forma explícita Pelo meu signo fornecido Também não é essa a alternativa Por último, letra E A bebida alcoólica é proibida Para menores de idade Sim, é proibida para menores de idade Mas esse não é o ponto central Para a interpretação do nosso texto Então também descartaria essa alternativa Retornamos à letra A Quando se mobiliza uma informação Acerca de que o álcool Afeta os sentidos humanos A visão A dimensão de um espaço E consequentemente coloca em risco As pessoas que estão à sua volta Como os ciclistas Numa via Representados como exemplo Nesse enunciado Bom, por hoje Nós ficamos por aqui Mas o nosso projeto Ainda está recheado de aulas Para lhe ajudar a fazer Sua prova do Enem E a alcançar bons resultados Tudo isso gratuitamente Aqui no Brasil Escola Então não perca E não deixe de nos acompanhar Eu espero que você tenha conhecido Um pouco mais sobre esse assunto E aprendido Eu fico por aqui Mas espero por você Em nosso próximo encontro Tchau Tchau Tchau